Jogo Véio Podcast Está no ar mais uma edição da Rádio Jogo Véio O podcast bônus do Jogo Véio Dedicado apenas às músicas clássicas Dos jogos que marcaram época e fizeram parte da nossa história E nessa edição especial Vamos dedicar algumas canções A nossa revista extra Que é exclusiva dos apoiadores do Jogo Véio Não sabe do que eu estou falando Então acessa aí Apoia.se Barra Jogo Véio E lá você vai descobrir as formas de apoiar o nosso projeto E receber a edição extra Da revista impressa E nessa primeira edição da revista Jogo Véio Extra Trazemos um especial Sobre brigas de rua Sim, três clássicos Brigas de rua vão estampar a capa Dessa edição extra Que são três super jogos que estão com essa capa Que são Cadillacs e Dinossauros Capitão Comando E o Justiceiro Só paulada, né? E sem enrolação Já vamos começar com a primeira Das cinco músicas que vão animar esse programa E claro, não podia ser diferente Um dos melhores brigas de rua da história Lançado para os arcades em 1991 E depois com versões para a Super Nintendo em 92 Esse aqui marcou época Quem jogou, principalmente com mais três amigos Foi feliz, eu tenho certeza Estou falando do jogo das Tartarugas Ninja Turtles in Time Um clássico Um clássico dos brigas de rua Que possui uma trilha sonora fantástica E como curiosidade dessa trilha sonora Ela foi composta por Nakamuro Kozo E entre seus principais trabalhos Estão justamente as composições Para diversos jogos de Tartarugas Ninja Ele compôs para o primeiro jogo Para os Fliperamas Compôs para os Jogos Junéis Fez composição para aquele Briga de rua dos Simpsons E deu continuidade Tartarugas Ninjas Depois para Mega Drive E até aquele Tartaruga Ninja de luta O Tournament Fighters Então, fiquem com essa composição clássica Que marcava a primeira fase Do jogo Tartarugas Ninja Turtles in Time Para Fliperama E depois Super Nintendo E depois Super Nintendo E depois Super Nintendo Reuni a galera para curtir um Tartarugas Ninja no Fliperama É uma emoção sensacional Se você já jogou no Fliperama No Super Nintendo Até nesses emuladores multijogos aí Conta para a gente a sua experiência com Tartarugas Ninja Aliás, em breve Fiquem atentos Pode rolar podcast lá no nosso podcast principal Sobre essa maravilha dos Fliperamas Mas vamos seguir Mas vamos seguir porque tem mais música boa para tocar E tem mais canções de brigas de rua E a próxima pedida É de um rei das nossas lives Sim, Cadillacs e Dinossauros Figura presente e constante É uma figura presente e constante nas lives que a gente faz no Facebook No Instagram No Mixer A gente sempre que pode está batendo uma fichinha lá no Cadillacs Eu, Edu, Caio, Wade, Sora É um queridinho das lives E a galera sempre pede e a gente repete e zera quantas vezes for preciso Cadillacs e Dinossauros foi lançado pela Capcom em 1993 Para os Fliperamas E infelizmente, por incrível que pareça Embora todo o sucesso que fez mundo afora Nunca recebeu uma versão para consoles Não o desse briga de rua aí do tradicional, o primeirão E o jogo dispensa comentários Nós já temos um podcast inteiramente dedicado a Cadillacs e Dinossauros Você pode ouvir aí no Spotify, no Deezer Ou acessa lá no jogovelho.com.br Vocês vão saber cada mínimo detalhe da produção Do desenvolvimento desse jogo Dos personagens Das fases Ficou bem completo Mas agora nós vamos ouvir a música que toca na primeira fase Essa aí Que só de você lembrar o nome do jogo Essa música está tocando na sua cabeça É uma maravilha Ela é a composição de Isao Abi Shiyun Nijikaki E Kiyou Então, fiquem com a trilha sonora da primeira fase De Cadillacs e Dinossauros Toilene Um Um Eu 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.